Música Nós vamos fechar isso Depois tem as dicas do dia Qual que é a sua dica? Minha dica é um documentário e um filme Qual que é a sua dica? Oi? Então, quando for pra dar dica Você senta aqui pertinho da gente Fica em dica, hein? Não pensei nisso, de igual que eu tô lembrando Vou indicar Vou indicar o boteco Catanga, o cocô Vou indicar a cantina, Marçal Vão bom lugar pra você comer O preço é bom, gaxi Caralho Vou indicar a cantina, Marçal Isso aí, vai lá, começa Bate pau Fechou Então, salve, salve Meu querido inscrito Minha querida inscrita Bom dia, boa tarde, boa noite Ótima madrugada Porque se você tiver de madrugada Você é um guerreiraço Eu não duvido não Tem muito aluno nosso com Ritalina Até a tampa Aí não consegue dormir Fica escutando o semanário Eu já escutei isso Sério? Fica escutando e acompanhando o semanário Lá, escrevendo tudo Acompanhando fielmente o semanário O que é Ritalina? Oi? O que é Ritalina? A Ritalina você não conhece não? É, né? Eu também não conheço Nem Ritalina, nem Vemvance Não, não sei Nada disso Nenhum estimulante Os nossos estimulantes são as verdinhas Nossos estimulantes É Uma boa noite Ai, caramba E aí, meus caros Olha só Agora dando início ao nosso querido quadro Sobre questões ambientais e ciência Aqui eu chamei atenção para um artigo lá do blog Outras Palavras Que trabalha com o seguinte Correntina As guerras da água chegam ao Brasil Como a privatização de um rio Levou ao município riquíssimo em recursos hídricos No oeste baiano A passar sede De que forma As águas foram tomadas pelos ruralistas E vetada as populações A luta de resistência E o que aprender com ela É um artigo bem interessante, né, Pedro? É um artigo bem legal Que ele fala de uma região da Bahia O oeste da Bahia É um estado muito grande Diga-se passagem E na primeira expedição que nós fizemos do Terra Negra Nós passamos lá no oeste baiano O oeste baiano Que tem como referência É a cidade de Barreiras E a cidade do artigo aí Correntina Fica uns 167 quilômetros ao sul De Barreiras Mas está no que contexto ali do oeste O oeste da Bahia Isso que é precisão Vocês perceberam, né? Fica ali aproximadamente 167 quilômetros de Barreiras Porque é um percebo preciso, né, João? A distância varia de acordo com a... Com a estrada que você pegar para ir de Correntina Barreiras Um buraco lá tão grande Que carro que se não fosse 4x4 não passava, não Era a cratera na estrada E a buraqueira é explicada pelo escoamento da produção da região Por que o oeste da Bahia? O oeste da Bahia fica dentro de um acrônimo Que alguns preferem falar de Matopiba Mas o povo de lá mesmo gosta do Mapitoba, entendeu? Que é a transição Às áreas fronteiriças Entre o Maranhão O Piauí O Tocantins E a Bahia E essa região do oeste da Bahia Vou soltar um dado aqui, Vitinho Não sei se vocês sabem Ela é responsável por cerca de 80% das águas do São Francisco Nossa, que maravilha E o São Francisco corta o oeste da Bahia E o que vem acontecendo? O oeste da Bahia Desde os anos 80, 90 O processo começou um pouco antes Já chega no baixo do São Francisco? É no médio No médio ainda No médio de São Francisco O baixo do São Francisco é depois de Paulo Afonso Sentido de Usante Isso é o médio de São Francisco E a região do médio de São Francisco hoje A reportagem fala sobre o conflito de terra De água, chega na Bahia O conflito de água ela já tem há muito tempo O oeste da Bahia Ele é inserido no PRODECER Que é o Programa de Desenvolvimento do Cerrado E desde então a soja principalmente Chega no oeste da Bahia E o oeste da Bahia Ele é diferente de algumas outras áreas da Bahia Não é Mato-Atlântica Não é Caatinga Lá é Cerrado É justamente a transição com Tocantins Foi onde nós passamos E ali a soja chegou com muita força Soja, algodão, café E outros cultivares E a chegada desses produtos Implica na retirada da cobertura vegetal Imagina você A situação Você desmatar Uma região Que é responsável Por 80% das águas do Rio São Francisco São os principais mananciais então do São Francisco Muito importante O oeste da Bahia Eu diria que é uma área estratégica Na questão das águas E o São Francisco Que é responsável Por 90% da energia produzida no Nordeste E 90% da água também consumida no Nordeste Então É um papel estratégico e hídrico Muito grande Daí você começa a perceber Que vai ter uma transição muito grande Entre a entrada do agronegócio No Oeste da Bahia E o papel hidrológico Que deveria ser despeado Pela região do Oeste Baiano E só pra você ter uma noção No Cerrado O senhor mesmo fez um vídeo lá Estava bem tranquilo Que ele tinha um vídeo sobre Correção do Sol do Cerrado Depois assiste o nosso canal O professor Vitor Augusto Tá aqui no card Acima aqui Tranquilidade Explicou Sobre a calagem do Sol É, nas petições A gente cansa mesmo Tem um momento Você tá cansado E tudo mais Eu tava um pouquinho Nervoso Assim Tava um pouquinho nervoso E tudo mais Mas o vídeo Não atrapalhou O vídeo ficou tranquilo Ok Então conceitualmente Tá certinho Mas foi bem legal Essa experiência lá E sobre aquele vídeo Que você fez Da correção do solo O calcário O gesso Que é utilizado Na correção do solo Ele vai gerando A compactação do solo Que reduz a infiltração da água No escala de 0 a 7 Hoje nós estamos No Oeste da Bahia Com 1,5% De infiltração O que é pouco Somado a isso O desmatamento E o desmatamento Uma das consequências Além da intensificação Dos processos erosímicos É a redução Da evapotranspiração Então você vai somando isso Desmatou Reduziu a evapotranspiração Diminui as chuvas locais Desmatou Reduziu a infiltração Da água no solo Reduziu a retroalimentação Dos lençóis freáticos Desmatou Para plantar soja Tem que corrigir o solo Que é serrado Corrigindo o solo Você reduz O nível de infiltração Da água nesse solo Ou seja Uma conjunção De fatores Que tende a diminuir O volume de água Naquela região Aquela região Que é drenada Por um rio importante Que é o rio da reportagem De Correntina Que é o rio Arrojado E segundo estudos Lá da Universidade Católica de Goiás O rio Arrojado Ele é um rio Que está lá Há muito tempo Tempo geológico De 35 a 40 milhões de anos Foi isso? Foi, foi isso mesmo Foi E o professor Da Universidade Católica de Goiás Afirma que Se nada for feito E o ritmo atual Desmantamento Se mantiver Em 20 anos Adeus Rio Arrojado Que é um dos principais Afluentes do rio São Francisco São Francisco Ou seja O São Francisco Dá continuidade Ao seu processo De assoreamento Enfim Uma série de problemas E vamos encadeando Esse processo Porque os afluentes Do rio Arrojado Já secaram Dos anos 70 Até hoje Se não me engano O rio Arrojado Já perdeu cerca de 34 Afluentes Pequenos ribeirões Então está virando Uma bola de neve Quando a gente fala Que o agronegócio É um vilão A gente está falando Do agronegócio Que na verdade É feito com dinheiro público Porque tem essa lenda De falar com o agronegócio Ele é construído Por particulares Que desenvolve o país Então a primeira coisa O agronegócio é feito Na sua grande parte Em cima de terras Que a gente nem sabe a origem Muitas delas Terras públicas Sim Terras devolutas Foram griladas Sim Então cadê O documento original Então Não sei Não sei se Quem nos acompanha Já chegou a ouvir isso Mas os conflitos Que antes eram locados No sul da Bahia Eles se transferiram Para a região Do Mapitoba Os conflitos agrários Que envolvem aquela famosa Expressão A grilagem de terras Sim Porque os documentos Até então Muitos deles Não são comprovados Segunda coisa O agronegócio É feito em cima De águas públicas Águas de rios Que são desviadas E água É um bem público É Então eles desviam canais Constroem canais Desviam as águas Barragens O Ibama multa A multa é postergada Porque o agronegócio É feito também Em cima Do poder público Justamente Não é à toa Que a bancada Ruralista em Brasília É fortíssima É Recentemente Nós tivemos A ministra da agricultura A Cátia Abreu Uma das principais Comutadoras de soja Do estado Tocantins Que é bem do lado Ali Então O agronegócio em si Para ele bater no peito E falar que ele é fruto Do trabalho particular Ele tem que primeiro Se eximir disso Das terras públicas Da água pública E mais Vitinho Das pesquisas públicas Justo A Embrapa Na região do oeste da Bahia Nos últimos anos Ela desenvolveu 177 variações De cultivares De soja E nenhuma Para pequeno produtor Então até que ponto A empresa pública É voltada De fato Para o público Esses são os pilares Do agronegócio A terra pública A água pública A tecnologia pública E o poder público E o aparato do poder Porque tem o judiciário também Porque O que aconteceu na Bahia agora E que está desdobrando até hoje Que eles liberaram Uma fazenda japonesa Até o nome na reportagem Para retirar a água Do Rio Rojado E se você O volume A gente tinha olhado O volume É algo astronômico É o volume De um dia Para a cidade 106 milhões De metros cúbicos de água É muita água Equivalia a 6,6 milhões Cisternas O programa semiário É Exato Quando a gente vem E critica A gente dá a nossa opinião Sobre a questão Do agronegócio A gente tem que passar por isso E tudo em cima Do poder público Porque você tem Retirada de multas Você tem autorizações De construção de canais E quem não tem Representação pública No caso o povo De fato Que não consegue competir Com o mercado realista Fica a margem do processo Até que tem essa grande manifestação Em Correntina E tal E por aí vai O Oeste da Bahia Tem que ser Estudado E respeitado Porque é uma região estratégica É uma região Que vai alimentar O São Francisco Tem esse papel De alimentar o São Francisco Mas é uma região Que hoje No Brasil Está sendo palco De conflitos Envolvendo Água E terra Não necessariamente O conflito da água Passa só pela água Passa pela terra também Eles se misturam Tem uma intercessão Muito forte E ao mesmo tempo O grande conflito Já é ambiental Da região Na região do Oeste da Bahia Na região de Correntina Ali por mês Mais ou menos 152 162 Carretas De defensivos Agrícolas Chegam todo mês Então qual que está O nível de contaminação Dessas águas Quem produz soja Em geral Não consome soja É uma máxima De produtores de soja O produtor de soja Sabe a quantidade De insumo químico Que ele teve que se valer Para poder produzir Aquela tonelada De soja Que ele está vendendo ali Então Ele não consome Soja de jeito nenhum E o problema agora É que As autoridades Do governo da Bahia O governo baiano Liberou A construção De piscinões Para irrigação Porque com o desmatamento O ciclo hidrológico Da região Foi completamente alterado Você tem a região Que antes tinha Um clima típico Tropical Tropical típico Com duas estações Bem definidas A estação chuvosa Desse metropolical Teve redução De até 3 meses Nossa senhora E a situação É complicada É E o mais engraçado É como é que Os argumentos Começam a ficar Cada vez mais frágeis Porque qual argumento Um fazendeiro vai usar Qual que é Qual que é O argumento Um fazendeiro pode usar E falar assim Olha eu vou retirar Parte da água Desse rio Mas eu vou irrigar E aí o argumento Que eles usam Que é muito Extremamente frágil É tentar classificar Essa utilização De água Como utilização Não consultiva Então como assim Se eu por exemplo Navego sobre o rio Eu estou usando As águas Só que eu não Estou consumindo Então essa É uma forma De utilização Não consultiva Dessa água Se eu pesco No rio Também é uma forma De utilização Não consultiva Entretanto Se eu capto Essa água Para irrigar Eu estou Desbalanceando O rio Então isso é Uma forma Consultiva Eu estou retirando Água do rio Eu estou consumindo Água do rio A argumentação Dos ruralistas Dos fazendeiros Sojicultores Que chegaram lá Passando de japoneses Chineses Norte-americanos Italianos Que chegaram lá No oeste da Bahia É de que Esse consumo De água É um consumo Não consultivo Porque Se eles irrigam Essa água Vai para o solo E do solo Vai para o aquífero Do aquífero Vai para o rio Eles entram No ciclo Então eles Estão no ciclo E efetivamente Por isso Não teria muito problema Só que a questão é O uso prioritário Da água no Brasil De acordo com a Lei Nacional De Recursos Hídricos É para o consumo humano E a dessedentação animal Você está fugindo disso E você está alterando A captação de água Para o consumo humano Ajuzante E logo Você está fazendo Com que uma cidade Como a cidade De Correntina Na Bahia Que não era uma cidade Dado o seu clima Para apresentar Algum tipo de problema Em relação A questão hídrica Ela passa a enfrentar Situações de insegurança Hídrica Recentemente Então querendo ou não Você dá para o agronegócio Em detrimento Da população civil E é lógico Que a população Tem que questionar isso mesmo E é algo que tem que ser repensado Porque é contraditório Até para o próprio agronegócio Mas chega um momento Que o limite Vai ser atingido Então Se a redução Desmatamento De matos ciliares Matos de cabeceiras Se a ampliação Dessas áreas De proteção Dos rios Não ocorrer Daqui a um tempo Não tem nem como Enrigar Porque a tendência É que o ciclo hidrológico Naquela região Seja rompido Não que a água Vai acabar Mas ela não passa Mais por ali Ela vai para outro lugar E a atividade econômica Naquele local Será mais viável Aí Quem tem dinheiro Sai E ficam as comunidades E ficam as comunidades Sem rio Tradicional Ou então migram Que habitam Com o rio arrojado Há mais de 300 anos Nossa Tem 300 anos Que as comunidades Tradicionais Vivem naquela região Consomem a água Do ribeirão arrojado Então Como é que um rio Que existe Há 40 milhões De anos Ele pode Terminar Em função De uma atividade Que está lá Há 40 50 anos E aí Pessoal É o seguinte Antes que chegue Alguém aqui Pensando E imaginando Que a gente está Falando algo Que a gente não está Porque pode aparecer Alguém Nos comentários Falando que então A gente é contra O agronegócio Que a gente é contra A produção de soja Que nós somos Muito Vive de banana Que a gente então Que a gente quer viver De forma hippie Piro hippie Pelo amor de santo Deus Não coloque palavras Nas nossas bocas Não é isso A gente até estipulou Aqui Um prazo Para a gente poder Um dia xingar alguém Para a gente poder Fazer a linha A linha Cauê Moura Porque de verdade Eu sonho É pegar os comentários Aqui De algumas pessoas Mais exageradas E que na verdade Mentem E que colocam Palavras nas nossas bocas E dar uma de Cauê Moura E aí é soltar O verbo mesmo Eu queria muito Participar de uma gravação Do Cauê Moura Só para eu poder Dar uma risada Em breve Um abraço Em breve A gente vai estar Fazendo esse ataque Quebrando essa mesa Nossa cara Eu ia quebrar Essa mesa inteira Gente Entendam O nosso discurso Hoje é um discurso De sustentabilidade Justamente É um discurso Contra a economia Ah então o país Exportar o que? Ah vocês querem Nada disso Fique esperto Leia Estude É um discurso De sustentabilidade Até que ponto Atividade econômica Do agronegócio No Oeste da Bahia Que é uma região Hidroestratégica Será sustentável E é interessante A gente pensar também É isso que a gente está discutindo Mas muito importante A gente pensar também Que até pelo bem Do agronegócio É contraditório Você falou isso Você falou Isso é muito contraditório Se você apresentar Uma proposta dessa Que é uma proposta De curtíssimo prazo 20 anos Para comprometer A principal fonte De captação de água Que é o Rio Arrojado 20 anos É muito pouco É muito pouco tempo Eu espero Que esses fazendeiros Tenham planejamentos Mais sólidos Planejamentos Mais robustos Não, não Só Ah a bateria acabou Não é Nós paramos A gente estava falando Da sustentabilidade A gente parou Na parte Pô A gente estava com raio Agora passou a raio A gente estava com raio A gente estava com raio A gente estava com raio E vamos dar continuidade Então a essa questão Alguma consideração final Sobre esse tópico Das águas em Correntina Essa luta pela água A consideração final É que Maio, junho, julho A gente está indo Para São Francisco Justamente Nós vamos fazer Uma expedição Ao longo do Baile São Francisco Vamos ser tão andestino E quem sabe Dar uma passadinha Lá pela região de Correntina Pelo oeste da Bahia E possamos produzir Alguma coisa Para complementar Essa fala nossa Pois é A expedição vai ser Muito interessante Muito importante Porque efetivamente De qualquer forma Que a gente Por onde a gente Passar ali Pela Bahia A gente vai ter que Passar pelo São Francisco E o São Francisco Vai ser afetado diretamente Por essa produção Do oeste baiano Então a gente Ainda vai ter Bastante espaço Aqui no semanário E nos vídeos Das expedições Para trabalhar Com esse tópico Que definitivamente É um dos tópicos Mais relevantes Em termos de luta agrária Do nosso país De acordo com A Pastoral da Terra No último ano Nós tivemos Mais de 172 conflitos Envolvendo a água Especificamente Em nosso país O que é muito importante Fora os outros conflitos Rurais Por outros motivadores Em conflitos por água Entenda-se Irrigação Esse é o principal problema A irrigação Que o compromete É a vida dos outros É o que consome Isso E aí O P Só para uma última Uma última notícia Referente ao que a gente Trabalhou na semana passada No semanário A gente fez um programa especial Que foi muito Inclusive elogiado Foi um dos programas Um dos semanários Mais comentados E mais bem comentados Aqui do Do Terra Negra E foi um Um programa especialíssimo Sobre a questão da mineração Em nosso país Associando A os acidentes Tanto de Mariana Quanto lá em Barca Arena No Pará Bem como também O rompimento Da Olha está fazendo stories Que beleza E bem como O rompimento também Do mineroduto O mineroduto Da Angulo Aqui Em Minas Gerais Então Os comentários Foram muito legais Eu gostei Me chamou muita atenção Comentário Se não me engano É Igor O nome dele Parece que é um cara Da Austrália Que é ali para cá Nossa Tem o É um ambientalista australiano Isso É um ambientalista australiano Que está Voltando para o Brasil E tomara que a gente Consiga produzir Alguma coisa em conjunto Além disso Teve o Igor Ou o Iago Lá Ele é paraense Ele falou que É difícil Que as questões Do Pará Tenham eco No Youtube E a gente Ele agradeceu muito A gente Por dar voz A população Da região norte Do país Que bacana Então é bem legal A gente fica A gente fica sempre Muito feliz Com os comentários Então não deixe De participar aqui Inclusive Se alguém Cheguei A gente tem muita A gente tiver Com o público De cidades do interior De Minas Do interior do Brasil Se alguém tiver Alguma indicação De alguma questão ambiental Que a gente possa Manda para a gente Mande aí nos comentários Mande para o meio De terra negra E tal São mandadas No comentário Muitos nossos alunos Ajudam Podiam falar tal coisa Tal coisa A gente sempre está Vendo os comentários A gente sempre Quando possível Comentamos Respondemos Então se tiver alguma dica Sobre questão ambiental Na sua região Pode mandar Então no semanário passado A gente trabalhou bastante Com a questão Da falta de punição E se realmente Quando realmente Essas companhias Vão ser multadas Vão ser multadas Aí a questão Muito simples Já é um histórico Brasileiro Muito leniente Em relação A cobrança Dessas multas E agora A notícia É da Exame Da revista Exame Na verdade Foi publicada Pela Exame A revista O artigo original Da Reuters E é o seguinte O Ministério Público Federal E a Samarco Pedirão à Justiça Novo prazo Para acordo Sobre governança Ou seja Mais uma vez Foi protelada Uma questão Em relação Ao pedido Do Ministério Público Federal De indenização Por parte da Samarco De 155 bilhões De reais Então Até hoje A Samarco Samarco Não efetivou Nenhum pagamento De multa E Apenas Bem como A Hidro Lá No Norte Só do água mineral Pra galera A Samarco Aqui também Só Deu troco de bala Ajudou uma ou outra Comunidade Justamente O que pra ela Não significa Nenhum tipo De prejuízo Efetivo Então Fica aí Infelizmente No final Desse nosso semanário A notícia triste Da semana Relativa A mais uma ação Que vai postergar O sofrimento Das populações nativas Frente A esse A essa Punjança Da Da vontade Das mineradoras Isso Chetá Chuchê Tá errando Gastinha Olha a pilha Chuchê Compra o menino Acabou de novo Ai gente Acabou o som Aqui Mas ainda bem Que a gente tem Um som alternativo Sendo gravado aqui Ô João Dá uma conferida Pega o Onde que tá O fone de ouvido Vamos dar tchau Então não é bitmo Não É Vamos só Conferir Se tá saindo áudio ali Que aí a gente Vai no Esse finalzinho No áudio ruim O áudio até Mais ou menos Então vamos lá Fala alguma coisa aí Alô 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 Professor João Marcelo Alô Alô Som Som Pilom Gastinha Vou pro cocô Menino Vamos lá Vamos lá João Agora nós vamos Vamos falar aí As dicas As dicas E aí galera É isso Assim a gente Esse finalzinho Agora O João comprou Comprou pilhas Comprou pilhas Genéricas Ele Raiovaque Ele comprou Raiovaque A pilha que ele comprou É Raiovaque Ele caiu no conto Do vigário E acabou Estou ajudando Comprando pilhas Comprando pilhas Genéricas E aí meus caros É o seguinte Vamos começar aqui agora Com as nossas dicas Semanais Pedro Dá uma redadinha Só para Para o João Caber na tela Ali A gente Aí ó João Desce mais um pouquinho Getácio Eu tô aqui Eu vou ficar Aí isso Tá igual Aí ó Beleza O João aproveita Que você tá aí E mete bronca Nas suas dicas Semanais Quais são as suas dicas Bom as minhas dicas Um site sensacional Chamado Mapa do Ódio É cheio legal Mapa do Ódio É Sou o Terry Poverty Law Center Aqui ó Chega mais pra cá Assim ó É É uma associação Que ela criou Dá o óculos aí Pronto Um mapa de grupos Um mapa de grupos Racistas De grupos anti-LGBT Nos Estados Unidos E mapeou isso Nos Estados Unidos Demonstrando o crescimento Do ódio Nos Estados Unidos Dá pra você Com a base cartográfica Do ódio Base cartográfica Do ódio Que beleza O site É da série Contextos Os japoneses Vale muito a pena Escrito pela Célia Sakurai São brasileiros Que moram Nesses países E falam Sobre os países Então a abordagem Bem genérica Dos países É bem legal Nada muito verticalizado É muito bacana É o Janis Francisco É O documentário Salvando o Capitalismo Do Robert Reich Que foi secretário De trabalho Do Bill Clinton Falando sobre essa relação Entre trabalho E desigualdade De renda E dois LPs Dois discos Na estante básica Do rock Brasil Cabeça dinossauro E Jesus não tem dentes No país dos banguelas É isso Que beleza E aí P Tem alguma Recomendação pessoal aí? É gastronômica Ou audiovisual? Gastronômica Ou e barra Ou audiovisual Audiovisual Vou indicar hoje O documentário A Lei da Água Jandico Puta não Não indiquei Cara Nós falamos Sobre irrigação hoje E o A Lei da Água No documentário Salve engano De 2015 Que fala sobre a questão Do novo código florestal Mas passa também Pela questão Da irrigação Aqui no Brasil Muito bom Muito bom documentário E muito bom Rogerinho E agora A gente Vou finalizar aqui Com duas dicas Que na verdade As duas estão Associadas ao Netflix A primeira É um documentário Bem legal Sobre o consumo Exacerbado De estimulantes Na população americana E eles acabam Extrapolando isso Também Para outras populações A gente vive A gente vive uma realidade Nos pré-vestibulares Aqui em Belo Horizonte Que não deve ser diferente Da realidade de pré-vestibulares Em outro lugar Também não deve ser diferente Da realidade das faculdades Em geral Isso é um tabu Mas ao mesmo tempo Não tem nada escondido Que é o uso excessivo De Ritalina De Venvanse E tudo mais O documentário Chama Take Your Pills Take Your Pills E é bem legal Lá no Netflix Então não deixe De acessar lá Beleza? O segundo O segundo é um filme Bem legal E é um filme Que tem Fala sobre a origem De alguns rappers americanos Como o Ice Cube O Dr. Dre E é muito Mas muito interessante mesmo E chama Straight Out Conton Que é a região De onde ele sai Lá da Califórnia E mostra o contexto Voltado à questão racial americana Mostra o desenvolvimento Da música Como a arte E o questionamento Naquele contexto É engraçado que Isso aqui Já tem muito tempo O filme O filme é de 2015 Mas Aqui no Brasil Até hoje A gente começa A questionar Algumas coisas Que os camaradas Questionaram lá Na década de 90 Dos Estados Unidos No início dos anos 2000 E que vale muito a pena Então você assistir Esse filme Que é um filmão Além de nos trazer Muitos questionamentos Então No mais É isso Um grande abraço A todos vocês Por terem acompanhado Aqui Perdão Pelas pilhas genéricas Aqui Do João Marcelo Um grande abraço Para vocês Tchau, tchau Até mais As pilhas genéricas De setaxe Estão evaporando Comprou Radiova...